Azeitona Galeguinha Azeitona Galeguinha Azeitona Galeguinha Quando vai para o lagar Ai, quando vai para o lagar É como a moça bonita É como a moça bonita Que todos lhe vão falar Que todos lhe vão falar Azeitona Galeguinha 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 Não a comem os perdais Ai, não a comem os perdais Comem uma, comem duas Comem uma, comem duas Comem três, não querem mais Ai, comem três, não querem mais Azeitona Galeguinha Azeitona Galeguinha Azeitona Galeguinha É, mas é a grande coisa É, tá, vai, já Obrigada 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 Isso é que fica melhor Obrigada 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 A boa vida é cara A mais barata Isto é uma tasca muito Estou a ver Isto não é uma tasca Não é Isto é um objeto de luxo É para não saber o que é está ao parque É distribuído Há uns 20 anos eu ia almoçar os meses É para não ter o casaco É aquele casaco assim Ai, quem é este casaco? É pelo meu pai É para não ter as minhas É para o papel Não faz nada Tem que tirar o papel É o papel que era feito É que nem assim Quem é aquele casaco Este casaco vem da alféria O Sr. diz que era de uma das senhoras. O casaco está alagando lá fora. Então fica aí. Era um aparelho. Obrigada. Agora aqui nos vamos indicar cá. Um parque do acolédio. Pra lá de cima. Os barques, uma galinha. Vamos para cá. Vamos para cá. Um parque do acolédio. Está ligado. Há 75? O que é isso? 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 O que é isso?